Porventura aquelas pessoas aqui no município de Rolimoro, até fora mesmo que venderam os seus veículos e não pegaram porventura o documento ali para transferir o veículo para a pessoa que comprou o Detran tem uma novidade que vai facilitar para as pessoas legalizar, enfim, limpar o seu nome quanto a essa situação. Quem vai explicar mais sobre o assunto é o João Batista que é gerente aqui do Detran no município de Rolimoro. João, uma novidade que vai deixar muita gente tranquilo na verdade, essa situação agora. É verdade, bom dia Mário, bom dia dos espectadores. O Detran de Rondônia, ultimamente a diretoria de veículos, ela abriu uma margem, uma novidade para essas pessoas que venderam os veículos lá atrás e por um motivo ou outro não pegaram uma cópia do recibo autenticada para vir no Detran fazer o comunicado de venda. Foi no cartório, fez toda a parte do cartório bonitinho, mas não pegou a cópia confiando na pessoa que comprou e a pessoa por um motivo ou outro não transferiu o veículo. E hoje está gerando débitos em nome do proprietário, certo? O que você tem a opção de fazer? O Detran de Rondônia vai fazer da seguinte maneira. Você procura o cartório que você vendeu o veículo na época e reconheceu o filme das assinaturas. O cartório irá rever os registros dos livros deles, do cartório, irão fornecer uma certidão comprovando que realmente você esteve lá naquela data efetuando uma venda para o comprador. Com essa certidão você vai vir no Detran, a gente vai conferir a propriedade e vai realizar o comunicado de venda para o veículo que você vendeu. O comunicado de venda é esse que desde 2017 para cá ele é efetivo. quanto a isenção dos débitos que você vendeu o veículo e a pessoa porventura não pagou, certo? Então pode estar procurando a Ceredrana de Rolim de Moura para mais informações e a gente vai estar realizando esse serviço. Não importa a época que foi vendido esse veículo ou tem um ano, a partir de tal ano para cá, como é que vai funcionar essa questão? O comunicado de venda já existe há algum tempo, né? Só que ele se tornou efetivo no sentido de isentar débitos a partir de 2017 para cá. Na verdade, então há uma data limite, na verdade. E a pessoa pode procurar vocês aqui a partir de que horário, João? Para poder tirar, buscar mais informações, porque como é algo novo, surge dúvidas. Isso, o Detran aqui na Afonso Pena, 5349, no bairro São Cristóvão. Nós estamos no horário de funcionamento das 7h30 da manhã até as 13h30 da tarde, segunda, sexta-feira, ou pelo nosso e-mail rolimmoura.ro.gov.br ou até mesmo pelo nosso telefone 3442-2366. E aí Tchau.